E aí, ó, outra oportunidade pra vocês, 100 metros do mar, do lado da Praça Japão, quarto andar, e olha isso, gente, vista livre, nunca vai construir um prédio aqui na sua frente. Portaria 24 horas, uma vaga de garagem, do lado da Praça Japão aqui pra você passear com seus dogs. Vamos lá conhecer comigo? Saindo da sacada, vou entrar no imóvel, mas já te peço, deixa seu like, se inscreve no nosso canal aqui, sempre tá tendo oportunidade, e segue lá no Instagram, as oportunidades melhores, sai lá primeiro. Então, ó, uma sala, dois ambientes, deixa eu ver pro lado de cá, aqui é a porta de entrada, uma sala, dois ambientes, um apartamento grandão com 52 metros quadrados. Olha isso, já com box de vidro, dessa vez eu esqueci de baixar a privada ali, mas tá valendo. Já com box de vidro no banheiro, e olha isso, um banheirinho legal pra você também. Pelo preço que tá esse apartamento, pra você que quer iniciar aqui em Praia Grande, quer ter seu apartamento de veraneio, ou até mesmo de moradia, porque aqui dá pra morar tranquilo, ainda mais se tem uma portaria 24 horas e uma vaga de garagem, e vista livre, olha isso. É uma oportunidade, hein? Voltando aqui, ó, então temos o banheiro do lado de cá, a sala do lado de cá, e aqui na frente temos a cozinha. Cozinha tá com a luz queimada, só, aqui olha isso, dá pra você ter uma noção muito boa aqui do apartamento, mesmo com a luz queimada. Do lado de cá, do lado da cozinha, tem essa porta aqui que separa, né? Mas é a área de serviço, então já tem um varal ali, um tanque, você consegue colocar a sua máquina aqui também. O proprietário trocou a janela ali, colocou um blindex. Opa, tropecei aqui. E é isso aí, quer oportunidade, tá em dúvida de alguma coisa, precisa de mais informações, chama eu aqui, deixa no comentário. Garajinha coberta, e do lado de cá, gente, tem os elevadores, mais uma vez a Cristina atrapalhando a minha filmagem, como sempre. Aqui é a recepção, e aqui, ó, se você vir reto, gente, dá uma olhada que coisa bonita que é esse condomínio. Tem uma área de convivência bem legal, como vocês podem ver, tem bastante banco aqui, mais garagem aqui na frente também, ó. E aqui ainda tem um laguinho pra vocês, olha isso, que coisa linda. Olha o cuidado que a síndica tem com isso aqui, cara. Olha isso, portaria 24 horas, e é isso aí, chama eu aqui.